Oi pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre as antenas de abertura, começando pelas antenas do tipo corneta. Então aqui eu tenho uma antena corneta. Uma antena corneta nada mais é do que um guia de onda que vai aumentando gradualmente. Essa daqui é uma antena que opera em uma faixa de frequência bem ampla, então as antenas corneta têm largura de banda grande, elas são fáceis de projetar, de construir, elas têm um ganho bem preciso, então elas são muitas vezes utilizadas como calibração de outras antenas. Essa daqui, o cabo coaxial vem aqui, aqui dentro tem uma ponta de prova e ela pode ter polarização vertical, horizontal, dependendo da posição que eu coloco. Então, antena corneta. Aqui o outro tipo de antena de abertura, antena de fenda. Então aqui eu tenho um guia de onda com várias fendas, está certo? Então são os dois tipos principais de antena de abertura, as antenas corneta e as antenas de fenda. Alguns autores consideram as antenas parabólicas ou outras refletoras como antenas de abertura, porque tem uma boca também, por onde entra o sinal. Eu coloquei essa parabólica na parte de antenas refletoras. Então, para nós aqui, nós vamos considerar apenas, nessas aulas, como antena de abertura, antena corneta e as antenas de fenda. Então aqui eu tenho uma corneta, elas, como eu tinha dito antes, são de simples construção e alimentação, um cabo coaxial e uma ponta de prova, por exemplo. Elas têm grande largura de banda, elas podem ter alto ganho, na verdade a gente já viu, o ganho depende do tamanho da boca, depende da abertura efetiva da antena, que por sua vez depende da abertura física. Elas podem ter alto ganho e muitas vezes, como eu tinha dito também, elas são utilizadas para medição de outras antenas. Por exemplo, como eu construí uma antena e quero saber o ganho dessa antena que eu construí? O que eu faço? Eu pego uma antena corneta, que está calibrada com ganho conhecido, digamos, lá está 10 dBi. Ela é fabricada para ter um ganho de 10 dBi. Eu meço quanto de potência eu recebo usando essa antena corneta calibrada com ganho de 10 dBi. Pego a antena que eu quero testar e coloco como transmissora e verifico que a potência recebida aumentou em 2 dBi. Significa dizer que a antena que eu estou usando agora tem um ganho que era 10 dBi mais 2 dBi. 12 dBi. Então é fácil calcular o ganho, medir o ganho de outra antena desde que eu tenha uma antena calibrada, já com ganho conhecido. E as antenas cornetas são bastante utilizadas para esse tipo de coisa, mas não só. Aqui eu tenho uma antena corneta piramidal e tenho umas cristas aqui no meio. Essas cristas aqui, eu tenho um perfil exponencial. Isso aumenta ainda mais a largura de banda da antena, da antena corneta. A corneta piramidal, então, é um guia de onda que se abre nas duas direções, tanto na largura quanto na altura. E o diagrama de radiação está aqui, um diagrama relativamente simétrico, não muito, não tem uns lóbulos laterais devido à difração aqui nas bordas da corneta. O sinal chega aqui, na hora que ele é radiado, ele acaba induzindo algumas correntes aqui que radiam para outras direções e geram esses lóbulos laterais. Lóbulos laterais aqui. Como que se faz a análise desse tipo de antena? Primeira coisa, eu tenho que saber qual é a distribuição do campo elétrico, dos campos, na boca da antena, na abertura da antena. O mais comum é uma distribuição de campo do tipo modo TE10 no guia de onda. Nós não vamos fazer essa análise, não é o nosso objetivo, mas essa distribuição de campos, ela define, por exemplo, a eficiência da abertura, a constante de proporcionalidade entre a abertura física, o tamanho da boca, e a abertura efetiva, a capacidade da antena a distrair potência da onda recebida. Aqui eu tenho uma antena cônica, então é a abertura de um guia circular, abertura gradual, é um diagrama mais simétrico aqui, está certo? Eu poderia ter uma antena, tem as antenas setoriais. O que é uma antena setorial? Pego um guia de onda, se eu abro só na largura e mantenho a mesma altura, ou eu mantenho a mesma largura e abro na altura. Essa daqui, eu abri na largura, eu abri no plano que contém o campo magnético. Então, é uma antena setorial plano H. Como ela é bem estreita na altura e bem larga, ela acaba sendo bem diretiva, porque ela tem uma largura grande, diretiva no plano, num plano, e ela é bem estreita no outro plano. Onde ela tem a grande dimensão, ela é bem diretiva. Onde ela tem a dimensão pequena, ela é pouco diretiva. Então, o diagrama é completamente assimétrico. Tem outras variações das antenas cornetas. Aqui tem a antena corneta corrugada. Então, aqui, essas corrugações aqui são reentrâncias que se fazem, são feitas aqui na parte metálica e essas reentrâncias têm que ser muito menores do que o comprimento de onda. Aqui tem uma versão um pouco diferente. Essa daqui, as duas são a utilização principal dessas antenas é como um alimentador de antenas refletoras. Antenas parabólicas, por exemplo, utilizam basicamente, e sobretudo, principalmente, não só, mas principalmente, antenas corneta como alimentadoras. Essas corrugações aqui, essas reentrâncias, elas tendem a diminuir os níveis de lóbulos laterais. Falei para vocês que é um lóbulo lateral devido à difração aqui nas bordas. Então, essas corrugações, essas reentrâncias, diminuem os níveis de lóbulos laterais. Então, isso é melhor. E também, diminui os níveis de polarização cruzada. O que é polarização cruzada? Imagine que eu queira uma antena que ela radia uma onda com o campo elétrico na vertical. Então, é uma antena com polarização vertical. Mas, por diferentes razões, assimetrias na alimentação, assimetrias de várias coisas, sempre acaba indo um pouco de onda com o campo elétrico na horizontal. Se eu queria vertical e foi um pouquinho na horizontal, esse pouquinho que vai na horizontal é chamado de polarização cruzada. E, geralmente, isso causa interferência. E a gente quer eliminar. E essas antenas corrugadas, elas têm níveis menores de polarização cruzada. Então, elas são melhores. Está certo? Aqui tem um exemplo da folha de catálogo de uma antena corneta. Então, aqui está a alimentação que eu me disse é coaxial. Aqui tem uma ponta de prova e ela vai se abrindo. Essa daqui, ela opera entre 18 e 40 GHz. É uma antena de banda larga. Tem uma banda bem grande. Nessa faixa de frequência, o ganho varia entre 12 e 14 dBi. Varia pouco. Não varia muito. A largura de feixe, 40, 22 graus. Depende aqui, acho que é num plano e num outro plano. Tem dois planos, então, cada plano tem uma largura de feixe ou 40 graus ou 22 graus. Coeficiente de onda estacionária. Aqui tem dois modelos, na verdade. Um dos modelos tem um coeficiente de onda estacionária menor do que 1,7 e outro menor do que 1,8 dentro dessa faixa. Aí, algumas coisas, dimensões, conector, peso, temperatura, potência máxima. E aqui tem uma tabela que o fabricante dá do ganho da antena em função da frequência de operação. Então, em 18 GHz, ela tem um ganho de 12 dBi. Em 40 GHz, o ganho aumentou um pouquinho, mas não muito, ela tem um ganho relativamente plano na faixa de frequência. Uma antena corneta bem conhecida é a antena corneta de Holmdel. Holmdel é um lugar que fica em Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde tem os laboratórios Bell. Essa antena aqui é uma antena corneta. Ela foi utilizada por Arno Penzias e Roberto Wilson. Eles usaram essa antena, estavam fazendo transmissão de micro-ondas, utilizando um receptor bastante sensível, e eles detectaram um ruído que eles não sabiam a origem. Apontavam a antena para um lado, vinha aquele ruído. Apontavam para o outro, vinha o mesmo ruído. E o ruído era igual para tudo que é lado. Então, a primeira suspeita de Penzias e Wilson era que a antena estava cheia de cocô de pombo. Eles chamavam de elétrico branco. Aí pegaram umas escovas, limparam a antena inteirinha. E o ruído continuou lá. E eles não sabiam de onde havia esse ruído. Aí entraram em contato com algumas outras pessoas que trabalhavam com cosmologia e as pessoas disseram olha, isso daí provavelmente é a radiação de fundo do Big Bang, que aconteceu há quase 14 bilhões de anos. Como vocês sabem isso? Porque, na verdade, três cientistas fizeram a previsão teórica dessa radiação de fundo do Big Bang. Se o Big Bang aconteceu do jeito que a gente acha que aconteceu, ele deixou um rastro, ele deixou uma radiação de fundo. E Gemmell, que era o orientador do Alfer, ele era ucraniano, soviético na época, orientador do Alfer. E o Alfer e o Hermann fizeram a previsão de qual seria o nível, a temperatura de ruído dessa radiação de fundo remanescente do Big Bang. Só o que que eles ganharam com isso, não ganharam nada. Os que acharam que era cocô de pombo, ganharam o prêmio Nobel de Física em 1978. Então, isso foi um dos prêmios Nobel mais injustos da história da física. Os caras que acharam uma coisa por acaso e acharam que fosse cocô de pombo, ganharam o prêmio Nobel. Quem fez a previsão teórica do que foi achado, não ganhou nada. Tá certo? Bom, então por isso que eu coloquei a foto de quem merece o crédito. Outro tipo de antena corneta são as antenas de lata. Então, as antenas de lata, can, lata em inglês, cantena, antena de lata. Então, bastante comum, antena Pringles. Dá até para eu colocar aqui o radomezinho, né? Tem que comer a batata, senão ela não vai funcionar. Então, a alimentação dela, está aqui, a excitação, é com uma ponta de prova, o cabo coaxial vem aqui, uma ponta de prova, está lá dentro. As dimensões da ponta de prova, a localização, isso é bem simples, tá? Isso tem manuais bem simplesinho na internet, então é bem fácil de construir essa antena, tá? E ela é bastante utilizada porque as dimensões da lata de Pringles ou de outras latas, lata de café, algumas latas de whisky, etc., se encaixam muito bem com a frequência de Wi-Fi. Então, essas antenas são utilizadas para aumentar o alcance de rede sem fio. Aqui, por exemplo, a pessoa está com seu laptop aqui e ela quer captar internet sem fio, ela está muito longe da antena do provedor. Utiliza uma antena dessa e aumenta bastante o alcance, tá? Então, as antenas de lata, elas são uma solução caseira para aumentar o alcance de redes sem fio, redes sem fio, redes Wi-Fi. Antigamente, quando as redes Wi-Fi eram abertas, hoje em dia são todas qualificadas, quando eram abertas, em muitas cidades tinha marcação com a direção de onde vinha a fonte de Wi-Fi e ainda o pessoal tinha a senha também. Então, sentava ali com o seu laptopzinho, pegava a anteninha de lata, apontava para lá e ficava, usava o Skype e navegava na internet de graça. Tá certo? Então, essas são as antenas do tipo corneta. Aqui nós temos as antenas de fenda. Qual é a ideia da antena de fenda? Bom, aqui, eu peguei uma placa metálica e fiz um dipolo. Então, um dipolo com comprimento L. O que tem aqui amarelo é metal. Um dipolo convencional, só que feito com duas plaquinhas achatadas. De onde eu tirei essas plaquinhas? Eu tirei de uma superfície metálica. Então, eu tirei essas plaquinhas e fiz uma superfície metálica. E aqui ficou uma fenda. É a antena complementar do dipolo. Essa fenda, por incrível que pareça, radia tanto quanto um dipolo. Então, se eu tenho uma folha metálica, tiro uma tirinha metálica, faço um dipolo com a tirinha metálica, o que ficou é a fenda, também é uma antena. É uma antena complementar a impedância da antena de fenda é a impedância intrínseca do espaço livre ao quadrado, 377 ao quadrado, dividido por 4 vezes a impedância do dipolo. E também, o dipolo aqui, do jeito que ele está colocado, ele radia um campo na vertical, na polarização vertical. Essa antena aqui, complementar, radia um campo na horizontal. Então, essas realmente são bem complementares. A análise dessa antena complementar é feita usando o princípio da equivalência, a gente não vai entrar em detalhe aqui, mas radia. Uma fenda numa superfície metálica radia tanto quanto um dipolo. Aqui eu tenho algumas antenas de fenda, essa daqui é uma antena impressa, a alimentação está aqui coaxial e aqui em preto é uma fenda, todo o restante é metalizado. Aqui, idem, eu tenho algumas fendas, então aqui é um conjunto de 4 fendas, como se fosse um conjunto de 4 dipolos. Aqui também eu tenho tudo que não é metal é buraco, o que é buraco é fenda. Então, é uma antena complementar. Aqui, uma antena espiral em que as espirais são buracos na superfície metálica, são todas antenas complementares. Nós já tínhamos visto quando estudamos guias de onda, há bastante tempo lá atrás, quem quiser olhar tem vídeo sobre isso, guia de onda, um guia de onda com fendas. Quando essas fendas cortam as linhas de corrente que circulam nas paredes internas do guia, a energia vaza. Isso é uma antena. Então, aqui está mostrado. A energia está vindo por aqui no guia e aqui tem as fendas e essa energia está vazando. Então, isso é uma antena que radia a energia pelas fendas. Na verdade, cada fenda é um dipolo. Então, aqui eu tenho um conjunto de vários dipolos, dipolos complementares. Está certo? Aqui eu tenho antena, é bastante comum em navios, aqui tem uma vista da mesma antena. Então, aqui eu tenho essa proteção aqui não é metálica, é um dielétrico, é um radome. Se fosse metálica, a antena não funcionaria. Está bloqueado o sinal. Então, essa proteção aqui que está parcialmente cortada para a gente enxergar o miolo é uma proteção dielétrica, é o radome. E aqui eu tenho um guia de onda com várias fendas. E essa antena, ela tem, como são muitas fendas, ela tem um diagrama muito estreito no plano horizontal. Então, para fazer uma varredura de todo o plano horizontal, ela gira. Está certo? Então, é bastante comum isso em navios, esse tipo, em algumas antenas de radar de aeroporto também pode ser desse tipo aqui. Está certo? Então, antenas de fenda. Aqui eu tenho antenas de fenda com fendas, não só ao longo de uma linha, mas num plano inteiro. Essas daqui são antenas que usam radares militares, antenas de radares militares com muitas fendas, controlando a fase e a alimentação de cada fenda. Eu consigo jogar um feixe para uma direção bem específica, consigo varrer o feixe em tempo real, fazer tracking de alvos, etc. Então, as antenas de fenda têm bastante aplicações. Não só em placas, mas também em cabo coaxial. Aqui eu tenho a antena de fenda num cabo coaxial. Dá para ver aqui? Então, aqui é metálico, cabo coaxial, tem um dielétrico aqui, aqui é uma vista em corte e tem algumas fendas estranhas aqui, né? Essas fendas são projetadas para que essa antena tenha um determinado tipo de diagrama de radiação. Posso até mesmo fazer com que o feixe se incline levemente para baixo, faça um down tilt, inclinar o feixe para jogar o feixe para baixo, simplesmente mexendo na posição, na disposição geométrica das fendas. Aqui uma outra também com várias fendas. Essa daqui, como elas têm fendas ao redor de todo o cabo, elas tendem a ser antenas omnidirecionais. Se eu fizer fenda num lado só, elas vão iluminar só um setor. Então, tem muito, muito grau de liberdade nesse tipo de antena e elas têm bastante aplicação prática. Por exemplo, em antena de telefonia celular, quando eu tenho uma antena única omnidirecional, lá no meio da célula, jogando sinal para todos os lados, geralmente é uma antena, é um cabo com várias fendas ao redor. É uma antena de fenda. Mais ou menos como se quer molhar um jardim, coloca um cano na vertical e faz furo ao redor do cano e joga água. Vai jogar água para todos os lados. Dependendo da disposição dos furos, vai jogar água com determinado padrão. Com as antenas é rigorosamente a mesma coisa. Está certo? Então, aqui a gente termina as antenas de fenda. Na próxima aula, vamos começar a falar sobre antenas refletoras. Está bom, pessoal? Até lá, então! Tchau! 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 Tchau!